Pedro e Tito Ô Tito, vamos no sítio do seu lobaco brincar com os animais? Vamos sim, Pedro! Seu lobaco tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um pato ia ia o Era quá pra cá, quá pra lá, quá 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 pra todo lado Seu lobaco tinha um sítio ia ia o Vem patinho, vamos passear? Quá, 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 quá Seu lobaco tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um boi ia ia o Era mu pra cá, mu pra lá, mu, mu, mu pra todo lado Seu lobaco tinha um sítio ia ia o Vem com a gente, boi da cara preta! Seu lobaco tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um cachorro ia ia o Era ó pra cá, ó pra lá, ó, 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 pra todo lado Seu lobaco tinha um sítio ia ia o Vamos brincar, cachorrinho? Seu lobaco tinha um sítio ia ia o E nesse sítio tinha um boi da cor, ó, 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 ó Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô Nossa Tito, que cheirinho ruim Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô Brincar no sítio é divertido, ia ia ô